Não bota a cara porque o bonde tá bolado Se o padrão falou, então tá falado Priscol média que tenta vários tirão no coco E depois ainda taca fogo A nossa tropa chegou Respeta a cara A nossa tropa chegou Tropa do mano dançarino Vai as bloc pra lá, vai as bloc pra cá De feitão alongado e também tem a galer Mão bota a cara que vai tomar A vista é privilegiada e dá na vida Arrisca que vai tomar A vista é privilegiada e dá na vida Arrisca que vai tomar Com mano estilo e com mano neves A tropa tá pesada, a liberdade mano E no NPS é o dinossauro rex São vários a KVOTA K47 O espetinho é bravo Estilo dançarino, negra induvidável Estilo dançarino, negra induvidável Estilo dançarino, negra induvidável Com estilo e com mano neves A tropa não esquece liberdade mano E no NPS é o dinossauro rex Sabe por que o golpe é suave? Os pretinho é bravo Estilo dançarino, negra induvidável Estilo dançarino, negra induvidável Estilo dançarino, negra induvidável Não bota a cara porque o bonde tá bolado Se o padrão falou então tá falado Escovega que tentava nos tirando o coco E depois ainda traga o coco A nossa tropa chegou É a tropa do mano estilo É a tropa do mano estilo A nossa tropa chegou Tropa do mano dançarino Tropa do mano dançarino Barroso bloco é bares bloco pra lá Barroso bloco eライ pra cá Tô apertão alongado E também tenha Gala E mão pô na cara que vai Toma ela Preja acima Com uma a vista É privilegiado e dá na vida A risca que vai Toma uma a despegatela A vista É privilegiado e dá na vida Arrisca que vai Toma ela Com uma a vista É privilegiado e dá na vida A risca que vai Toma uma a despegatela Com uma a vista E com o Mano Neves, a tropa tá pesada, liberdade mano Lá no NPS é o Dinossauro Rex, são vários AKMOTA K47 O Espetim é bravo, estilo dançarino negra induvidável Com o estilo e com o Mano Neves, a tropa não esquece, liberdade mano Lá no NPS é o Dinossauro Rex, são vários AKMOTA K47 O Espetim é bravo, estilo dançarino negra induvidável Estilo dançarino negra induvidável Estilo dançarino negra induvidável E aí meus pés do dedeiro, é só coro com coça, moleque do Código